Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio do House of Talisha. Eu sou a Isabel Talisha Soares. Hoje gostaria de vos apresentar a apresentação, passo o pleonasmo, de O Homem Manso, que ocorreu em outubro de 2008 na biblioteca de Alenquer, a biblioteca da Mião de Góes, à qual eu estou particularmente grata por nos ter acolhido, a mim e à Cool Books, a editora de O Homem Manso, para a apresentação oficial do livro. Um agradecimento também muito particular à Sandra Pereira, que fez a apresentação do livro, e à Cláudia Luiz, em representação da Câmara Municipal de Alenquer. A todos o meu obrigada. E aqui fica então um resumo da sessão de apresentação de O Homem Manso na biblioteca de Alenquer, já que é em Alenquer que parte da história de O Homem Manso ocorre. Bom, eu amo só as minhas hostilidades, muito brevemente. Boa tarde a todos e muito obrigado pela vossa presença. Em nome da Cool Books e da Porta Editora, realmente, em primeiro lugar, agradecer a cedência deste espaço, que é o espaço magnífico da biblioteca municipal de Alenquer. E agradeço também ao município, representado pela doutora Cláudia Luiz. Muito obrigado. E também, e principalmente, agradecer à Isabel, à Isabel Lixa Soares, pela confiança que deposita em nós, na Cool Books, para a publicação dos seus livros. Isabel está connosco quase desde a fundação da Cool Books, exatamente. O Will do Nada foi o primeiro romance de Isabel, os primeiros romances também, da editora. E ficamos muito orgulhosos de estarmos aqui hoje a apresentar o terceiro. E desta ligação, realmente, continuar durante estes anos. A Cool Books, que, assim, só em 30 segundos, é uma chancela do grupo Porta Editora, que publica os novos autores de língua portuguesa. Portanto, aqueles que nós gostamos de carinhosamente tratar como os novos talentos da literatura portuguesa, porque o são, realmente. E, pronto, não vos maço mais, de forma alguma. Vamos, então, fazer a apresentação do Homem Manso, esta história que se passa aqui, e que acontece, não na íntegra, mas quase, aqui em Alenquerque. E agradecer também à professora Sandra Pereira, que nos vai fazer, então, aqui uma breve apresentação do Homem Manso. Seja o autorista, se faz. Por favor, obrigado. Eu só queria, desculpem, só queria, em nome da Biblioteca Municipal, ela própria, agradecer a vossa presença e dizer que nós estamos sempre abertos para o lançamento, para o dar a conhecer todos os autores portugueses que querem vir até nós, e que querem mostrar o seu trabalho, e, neste caso, a Isabel tem muito a ver com a Alenquer, portanto, tem a ver com a Biblioteca Municipal, e fazemos muito gosto, e damos-lhe as boas-vindas aqui à Biblioteca. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Pegando aqui naquilo que a Helena acabou de dizer, essa é a premissa do município, que é estar ao lado de novos talentos, e novos e menos novos, e dar a conhecer esses talentos aos nossos munícipes, tornando-nos um povo cada vez mais culto. Em nome do município, quero agradecer, em primeiro lugar, à Isabel, por ter escolhido Alenquer a lançar o seu livro, o que me deixa muito orgulhosa. Isto agora é tão pessoal. E quero, sem dúvida, agradecer à Clubux por estar também ao lado da Isabel. Peço desculpa por que o senhor vereador Rudo Costa, que é o vereador da cultura, não podia estar presente, mas, de facto, a agenda não o permitiu. Mas eu estou aqui de todo o coração, e faço eu as honras da casa, e aconselho a quem não leu a ler o Eu do Nada. Foi o primeiro compasso da Isabel, e é fantástico. O Dografia tem igual lento, e eu acredito que o Homem Manso, porque a mim, pessoalmente, também diz alguma coisa, será ainda mais fascinante. Isabel, obrigada por estares aqui, obrigada por escolheres Alenqueres, e, pronto, e olhem boas leituras do Homem Manso. Ok, é assim, eu fiquei muito orgulhosa da minha amiga Isabel, quando descobri que ela tinha esta faceta de escritora. E, portanto, comecei, ao contrário da ordem com que os livros foram lançados, comecei por ler o Da Gaveta, e só depois o Eu do Nada. E tanto um como o outro, são livros que me deram imenso prazer ler, com características muito diferentes, mas todos eles muito bem escritos e muito envolventes. E chegamos aqui ao terceiro, a este Homem Manso, e, de facto, a linha de uma escrita muito fascinante continua, com características muito diferentes, e, neste caso, que me diz um bocadinho mais em termos afetivos, os espurcas, toda a ação, ou o gago gregoso da ação do livro, decorre aqui na zona da Alenquer. Portanto, identifico-me com os espaços onde a ação decorre, reconheço os locais. É um livro que está muito bem escrito, e que tem algumas particularidades em termos de vocabulário, que eu reconheço aqui da nossa zona da Alenquer. Portanto, eu sempre que estou com a Isabel, e nós fomos amigas há muitos anos já, e, portanto, ela está a se dizer, ah, tu falas de uma forma tão diferente, e tens aí umas expressões que são mesmo típicas de certeza da Alenquer. E que eu reconheço, porque o meu pai, como era daí, também tem uma série de escolhas, que o meu pai também os sabe, e, de facto, isso transparece neste terceiro livro da Isabel. Portanto, é um livro que tem essas características também. Tem partes muito divertidas, ao contrário do meu do nada e do da gaveta, que são livros um bocadinho mais densos. Este Homem-Manse é um livro mais ligeiro, com uns toques de humor muito curiosos. E é um livro muito envolvente, que, de facto, quando começamos a ler, não conseguimos parar. Portanto, quando a Isabel me trouxe no meu a dizer, olha, vou lançar o livro em Alenquer, vou querer que desses lá a tua opinião sobre o livro, eu disse, bem, porque convém eu ler primeiro, já agora. E, então, trouxe-me um livro no início do mês de Outubro. Assim, vamos lá ver se eu tenho tempo, como o tanto de trabalho que tenho agora. Mas, de facto, o livro é quando se começa, quando se pega, é impossível parar e ler-se de golpe, porque, de facto, é uma história muito interessante. Eu não vos vou contar nada, porque acho que o melhor é mesmo pegar no livro e ler. Portanto, quem ler a contracapa vai descobrir logo que é a história de um Dom Rodrigo, um conto, penso eu, outro de Alenquer. Pronto, é uma personagem ficcionada, com base em alguns acontecimentos, efetivamente, reais, mas que, pronto, conta a história deste Dom Rodrigo, as suas desventuras e as suas aventuras, não só em Alenquer, mas também fora de Portugal, mas que, de facto, é muito giro e é muito envolvente e que acho que vale mesmo a pena ler. Obrigada. Pronto, e que me deixa muito orgulhoso aqui da minha amiga e espero que ela continue a escrever muitos, muitos mais. Obrigada, Sandra. E para terminar aqui esta ronda, em primeiro lugar, eu queria agradecer a assistência deste espaço e queria dizer à doutora Cláudia Luís, que aqui está numa representação institucional, ela é minha amiga, que transmita os agradecimentos ao Presidente da Câmara, o doutor Pedro Miguel Fogado, e aqui à Biblioteca Municipal, eu agradeço à doutora Helena Assunção e peço que transmita os nossos agradecimentos ao doutor Carlos Levezinho e também à doutora Eugénia Baltazar, porque sei que sem estas ajudas todas nós hoje não poderíamos estar aqui. E, naturalmente, agradeço sempre à Plo Books, pelo desenterrar de escritores hoje em dia, o mundo editorial neste momento é um mundo muito difícil e muito obrigada por esta aposta, por eu ter sido uma das desenterradas por esta editora, que está tão ligada a um grupo editorial tão importante em Portugal como a Porta Editora e que é um garante das publicações e do mundo literário em língua portuguesa nesta altura. Queria agradecer à Sandra, porque lhe roubei muitas expressões. Eu aprendi muitas expressões de alguém que era com a Sandra, porque houve uma fase da minha vida em que eu vivi com a Sandra e aqui com a Paula numa vida diária. E a Sandra sendo de Alenquer e com os seus linguajados alenquerenses eu aprendi imenso. E há parte do vocabulário que se não fosse a Sandra eu não o usava porque eu não o tinha conhecido. E depois há três agradecimentos que eu queria fazer e que são, porventura, os mais emocionantes ou mais emocionais para mim. em primeiro lugar eu quero agradecer à Fátima Purem que aqui está pelo acolhimento que me deu porque ela viveu com o Dom Rui de Siqueira de São Martim em quem eu baseio este Dom Rodrigo que aqui está neste livro e que partilhou comigo e que me deixou entrar na casa dela e ver coisas do Dom Rui até a imagem fotográfica que é a única presença que nós hoje temos dele além de tudo que ele deixou nas nossas memórias. e sem isso este Dom Rodrigo era muito mais empobrecido. Eu agradeço ao Senhor Dom Rui que nos deixou muitas memórias e que perdura em todos nós que o conhecemos como a Fátima e que não o conhecemos como nós que aqui estamos nesta sala e há aqui uns quantos de nós que ouviram a vida inteira falar dele e das aventuras dele. e em última alguém que eu queria que estivesse aqui hoje que não pode estar porque a vida é mesmo assim e as circunstâncias das pessoas alteram só o meu pai porque sem ele eu não teria tido inspiração para este livro e parte do que aqui está não são só memórias do Dom Rui são também as memórias do crescimento do meu pai e do que ele passou aqui em Alenquer e muito das partes cómicas eu dizia que há dias estive num evento da Cool Books e dizia tudo o que o homem emancipante divertido é verídico. Ou era o senhor Dom Rui que metia torres em casa para fazer partidas às pessoas ou era o senhor Dom Rui que servia mousses de chocolate sem picos de coice já estou desvendando coisas spoilers ou era o meu pai que cavalgava por entre olivais e ficava preso pelo colete e os cavalos fugiam com ele preso nas oliveiras portanto os episódios cómicos são reais os episódios mais densos são ficcionados são a escrita e são o pensamento que se quer perdurar para gerações vindouras ou para a descrição de um Portugal que aconteceu até às décadas de 1950 e qualquer coisa e que ainda perdura em nós muitas vezes é costume nós lermos alguns excertos de obras quando vimos apresentar livros eu gostava de ler não apenas um excerto da obra mas eu gostava de ler porque acho que é público este reconhecimento aqui à Alenquer porque o livro na sua maioria é Alenquer e é alguém de Alenquer e é alguém que ao qual eu acho a vila tem um dever de gratidão como cidadão e gostaria de vos ler a nota final do livro e os agradecimentos e já que isto é uma sessão pública em Alenquer é o meu agradecimento a esta vila ao senhor meu pai o meu agradecimento primeiro por fortes e acasos cresci numa família de contadores de histórias familiares de uma família como todas aliás repleta de histórias para contar da parte da mãe nos relatos da existência peculiar de uma família nascida e criada num lugar com o nome de coisa nenhuma por entre fantasmas e outras sobrenaturalidades as histórias da vida da minha avó Luísa nascida Matilde o mote para o romance e o donado está ali resposta a um desafio que me lançou o Pedro Rolo Duarte que também já não está entre nós desde há um ano bem depois desse lugar com o nome de coisa nenhuma ter conhecido um palco inesperado num dos artigos de Miguel Esteves Cardoso que como todos os que não são ou nós lá não sabia nem adivinhou a razão do nome agora vir-me para o lado do pai são dele algumas das aventuras que atribua Dom Rodrigo porque o Dom Rui está aqui mascarado sobre o Dom Rodrigo é parte da vida dele passada nas propriedades além de crenças dos meus avós o que agora conto dele o vocabulário da ruralidade do século XX cada vez mais distante da nossa modernidade e dele a informação para descrever as coisas que eu não sabia de cotidianos antigos e campestres apesar de ter sempre vivido no campo de onde escrevo há parte e há dos temporais cidadinos do meu nascimento estrangeiro da minha educação e na idade adulta da minha profissão ao senhor Dom Rui de Siqueira de São Martino agradeço as memórias que deixou conectados com ele com ele tiveram a honra e o privilégio de privar não o conheci na fisicalidade dos livros mas é como se o conhecesse desde sempre porque é desde sempre que ouço ele a quinta do Dom Rui como todos lhe chamam na familiaridade que desconhece castas confinava com os terrenos dos meus avós que com ele mantinham o relacionamento da proximidade de vida pela vizinhança e pela amizade e que personalidade e personagem maior do que a vida faça-lhe adivinhar portanto que o Dom Rodrigo manso e aventureiro benemérito e ganadeiro conde e alencarense presente neste romance seja ficcional a partir desse reflexo num mundo real contudo não se pretende haver em Dom Rodrigo a biografia de Dom Rui que espero no dia seja feita a bem da justiça e da justeza para com os homens bons a biblioteca é um bom sítio para eu dar melhor desta mensagem uma biografia era bem-vinda Dom Rodrigo é inteiramente ficcional como são ficcionais todas as outras personagens deste romance Dom Rui pelo temperamento de alma grande e amor devotado ao próximo foi a inspiração para a criação de Dom Rodrigo e Dom Rodrigo a providencial oportunidade para lembrar um homem esquecido rememorado apenas num círculo cada vez mais circunscrito de gente que vai partindo e esse círculo tão restrito está hoje aqui nem tão pouco o Dom Rui Real coincide com o Dom Rui de quem eu ouvi as histórias já caldeadas pela aura mítica que a morte proporciona a quem caideja os vestígios da vida conheci um Dom Rui nas palavras saudosas dos homens um Dom Rui que quis conhecer apesar dessa impossibilidade Dom Rodrigo é talvez uma homenagem ao homem real pregava partidas com toiros dentro de casa e mucos de chocolate servidas em penicos de porcelana e que se multiplicava em esmolas aos pobres e caridade para com todos as coincidências todavia acabam aí porque Dom Rodrigo vive por si e é uma criação literária alheia a quaisquer outras particularidades da vida de Dom Rui agradeço por fim mas não por último à Fátima porém a quem agradeço estar aqui hoje que tal como o Senhor meu Pai me contou histórias do Dom Rui e de como se vivia na quinta dele quando ela também lá vivia e que como todos os bem-aventurados que conheceram o Dom Rui de boa memória também lhe sentem saudades o homem manso é provavelmente acima de todas as razões uma tentativa de fixação para tempos vindores de um modo de vida de outras eras uma história de gentes de bem num Portugal que foi aquele Portugal que seja inspirado na realidade é apenas a constatação do que ao fim e ao cabo nenhuma ficção o é apenas em som muito obrigada espero que vos tenha dado alguma curiosidade para conhecerem as poemas a ficção com o real ou o real que está ficcionado e muito obrigada por terem vindo muito obrigada eu também eu é que estou eu é que estou é a Fátima muito obrigada não há a Fátima pelo contrário muito obrigada por participar aqui muito obrigada é a Cláudia também que nos proporcionou este contato eu é que agradeço e realmente esta ligação da Isabel à nossa família é a razão pela qual agora vou justificar porque eu não é tão próximo e fico tão orgulhosa não é é a razão pela qual eu me sinto ainda mais orgulhosa do trabalho que tenho vindo a desenvolver e que agradeço do fundo do coração portanto agora sem a parte institucional mas sem a parte pessoal portanto a Cláudia agradece isso do fundo do coração e continua com a Isabel e queremos ler muitos mais não é? sem nada muitos mais eu conheço particularmente uma leitora assim muito ávida de facto os dias de Isabel tem aqui assim um bocadinho especial portanto estou à espera do próximo é que o outro se concorda nesse livro estou à espera do próximo Lá a chegará Lá a chegará Lá a chegará humm este homem mas de facto é assim uma certeza muito muito agradável a ter bem não tem nada a ver com a linha dos outros dois e até o título é muito curioso quando se pensa o homem manso o que é que sairá daqui e até uma determinada fase do livro parece que não te faz muito sentido tendo em conta o perfil da personagem mas ao menos pouco à medida que a história vai avançar percebemos onde é que vem esta mansão e de facto é um livro muito envolvente e muito muito divertido e no fim acho que um bocadinho convivendo também porque tem uma decisão mas ai meu deus Eugénia vamos ter esta responsabilidade depois de tudo o que foi dito o mínimo que o município pode fazer é isso o que é que o que é que Isabel disse há pouco não é? Exatamente se calhar temos uma autora se calhar temos uma autora veem documentos veem documentos veem documentos eu acho que sim Bom, agora se calhar falando de Isabel mas certamente estará disponível para também autografar os vossos livros se assim quiserem para trocar mais mais dois vezes de conversas alguma questão algum comentário alguma alguma pergunta que surja sobre D. Rui D. Rodrigo sobre este homem manso que é um homem bom também ou sobretudo sobretudo de um homem bom e certamente Isabel estará agora disponível para nos autógrafos e mais algumas minhas de conversa mais uma vez muito obrigado obrigado Isabel obrigado e assim foi a apresentação de o homem manso na biblioteca Damião de Góes em Alenquer espero que tenham ficado a saber um pouquinho mais sobre o o homem manso e tenham alguma curiosidade em saber o que escondem estas páginas a todos muito obrigada por estarem aí e novamente à Câmara Municipal de Alenquer à Biblioteca de Alenquer também à Cool Books a todos que estiveram no lançamento do livro à Sandra Pereira e à Cláudio Luís um agradecimento também muito especial muito obrigada quanto a mim Isabel Talixa Soares sabem onde me encontrar aqui no canal Aosaf Talixa com episódio novo sempre às sextas-feiras já sabem onde me encontrar espero por vós I will be waiting for you a ver a ver a ver Obrigado.